Recuperação judicial, valdo de constatação prévia. Na recuperação judicial, sabemos que é necessário ao empresário ou sociedade empresária unir requisitos para que possa ter o processamento deferido. Então o sujeito tem que provar que é regular, existe há dois anos, não usou a recuperação nos últimos cinco, não cometeu os crimes da lei de recuperação, também não pode ser falido, tá bom, ele vai colocar tudo isso numa petição, é levar ao juízo, então o juízo vai analisar, ó, é regular, percebi, existe há dois anos, tá, nos últimos cinco anos, não usou a recuperação e nem cometeu os crimes, não é falido, tá tudo bem, ou se for, já tá extinto, né, as obrigações já são extintas, tá certo, tudo ok. Só que ainda assim o juiz pode desconfiar dos documentos, né, a pessoa vai dizer como é que é a sua situação, qual é a crise, o juiz pode desconfiar. Se o juiz desconfiar, ele pode pedir a uma pessoa de sua confiança que faça uma visita àquele determinado empresário, àquele endereço empresarial. E aí, essa pessoa de sua confiança deverá fazer um laudo, laudo de constatação prévia. Essa visita não precisa ser notificada, é de surpresa mesmo. Tá, isso não quer dizer que não haja ampla defesa e contraditório, porque existe. O resultado da constatação, o juiz publicará junto com o despacho, decidindo se ele defere ou não defere o processamento da recuperação. Vamos dizer que o juiz não tenha deferido. No despacho, dizendo, olha, não defiro porque não se cumpriu o requisito tal, ele também vai dizer o que a constatação prévia concluiu. Então, ele tem que fazer isso. Por quê? Porque ampla defesa e contraditório é, em algum momento, dar o direito àquela determinada pessoa de recorrer, contraditar, de fazer a sua defesa. Nesse caso, eu sempre digo, o pessoal chama de despacho, mas é um despacho muito importante e que acaba decidindo sobre questões que podem até prejudicar o empresário. Então, não é despacho. O nome que está na lei é despacho. Mas isso é uma decisão interlocutória. Portanto, cabe agravo. É possível, por intermédio do agravo, cumprir o que se diz de ampla defesa, contraditório. Então, não haverá notificação da visita ao empresário, mas haverá intimação do resultado. E o juiz claramente fará, juntamente com o despacho, que defere ou não o processamento da recuperação. E o que está em consacra? O que é? O que está em consacra? Tchau, tchau.